E se pudesse ter o seu banco nas pontas dos dedos? O Banco Económico tem uma nova app que vai tornar a gestão online do seu dinheiro ainda mais fácil. Para começar a utilizar, basta fazer login, introduzindo o seu número de adesão e password. Se ainda não tiver estes dados consigo, solicite-os junto ao seu gestor ou balcão. Ao entrar na app do Banco Económico, vai notar que ela permite um acesso rápido às suas contas. De uma forma muito fácil, ela pode, por exemplo, efetuar recargas, pagar serviços, fazer transferências e muito mais. E se experimentássemos pagar um serviço? Escolha esta opção. Preencha a entidade, a referência e o montante. Vai ver que nunca foi tão fácil. A app do Banco Económico permite-lhe facilmente transferir dinheiro para outras pessoas. Pode também monitorizar o seu património financeiro. Para isso, basta vir aqui e consultar todos os valores. Quer ir ao balcão do Banco Económico mais próximo? Repare como a app detecta a sua localização e encontra os balcões mais perto de si. Faça já o download da nova app do Banco Económico. Mais rápida, mais fácil, sempre segura. Não, 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 não. Fim. E assim ficou. Obrigado.